Resgate do torno que nos governa, acima das circunstâncias que desejam se impor. Os amigos de Daniel sabiam das consequências de não adorar a estátua do rei. Eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente, mas o fogo da sua fé era ainda mais forte. Por isso, não temeram a consequência. Quem sabe que esse fogo está no seu coração, sabe que a sua origem está num trono inabalável. Por isso, não temem nenhuma consequência. A única coisa que o fogo queimou foi a corda que eles colocaram para amarrá-los e lançaram ali. Eles estavam livres dentro da fornalha e justamente ali encontraram o quarto homem, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem a fé acima do fogo. Por isso, hoje, convicções vêm do trono, circunstâncias não vão se impor. Você vai queimá-las junto com a corda. Resgatou? Vem comigo? Vem! Se vira nos trinta.